Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho Hateten, seleção da Presidente da Autoridade do Município Síria e Timor-Leste, Laos Maios e Partido, no seleção da governo Halodaukne, se dá o remata. Miguel de Carvalho explica, Presidente da Autoridade ou Administrador do Município Síria, Laos Maios e Partido, se iranessan representante do governo central e a nível município, governante nesclarece, banheira, governo, lo que concurso público significa em roto, bele, participa e a processo, né? Ministro da Administração Estatal, né? Relata, candidato selecionado Síria, Seloriba e a Conselho Ministro, o de ralo de liberação, mas foi em bele, ralo, nomeação, mas betou horas, né? Processo de seleção, se dá o roto. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira, ratou assunto, né? Afoem, reunião, Conselho Ministro, segunda, né? Foi um resultado, pauta provisório, pauta provisório, você é uma exame escrita. Já não foi isso aí e agora o juro, se continuamos a reclamação, o juro se trata a reclamação, porque foi uma fase, mas não é fase de ir, mas se consulta o Conselho Consultivo Municipal, com esse consulta, mas se apresentamos, se é grupo de trabalho técnico interministerial, portanto, processo se lau, agora e dá resultado, sai, né? Não é resultado, não é, se é uma bolo de pauta provisório, o seu resultado concurso, né? Quer dizer, nem se dá o final, nem se processo se ia, tu ir, mais, o processo não é qualiano, nem se eu de barra a consultação e o grupo de trabalho técnico interministerial, o Ministério Serratório, se eu de barra a município, de barra a consulta e o Conselho Consultivo Municipal. Depois, eu vou fazer o juro relato, o Ministro da União Estatal, para fazer isso aí, eu vou 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 fazer isso aí. Se é candidato, não é funcionário público, nem é grau funcionário público, tem que técnico superior, que tem que assumir cargo nesse dirigente e administração pública, não tem que ir a experiência profissional e administração pública, mínimo, tina lima. Mas, bem candidato, não é pela aus funcionário público, mínimo, tem que ir a idade, tina, atudo, res, em lima, não tem que experiência profissional e gestão administrativa, mais ou menos tina lima, não tem que ir a saúde e dia, não ir a conhecimento, ir a área informática. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Xiemen.